Eu vou contar O que aconteceu No passado de um amigo Que tanto sofreu E ele se foi em namorado mudando E todas as mentes bem não estavam Dali eu não esperava nada Ai, 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 ai No caminho se perdeu Depois não fiz e aprendeu Eu vou contar Eu vou contar Eu vou contar Eu vou contar Eu vou contar